Música Hoje eu estou aqui com grande orgulho, orgulho de mãe, de tia, de tudo. É uma emoção grande demais de ver o crescimento deles, ver a Ani fazendo a diferença nesse país e isso é bom demais. Não podia deixar de falar isso pra você e estou aqui extremamente orgulhosa, você sabe, né? Feliz e orgulhosa. Tchau, mamãe. Olá, hoje eu queria falar pra vocês que eu estou aqui no lançamento do livro Empreendedoras de Alta Performance, onde mamãe é co-autora, muito orgulho, entendeu? Ela é uma inspiração para todas as mulheres e principalmente para mim. E é isso. Em nome da SBS, agradecer a parceria de sempre com a Ani Vittencourt. Hoje efetuamos um evento na livraria que foi sucesso e isso já era esperado. Ela é uma querida e super profissional. Estamos muito felizes pelo resultado e sabemos que é uma parceria contínua. Não thì eu pude ter quando ela quer falar. Asagrota, iria polícia. Asagrota, iria polícia, placaô. Bananaestora do Jeans tagged a parceria contínua. Asagrota, iria polícia, pânahora do Jeans castigação. Asagrota, iria polícia. Agora, eu comeiin por sua a cantar. Os contínua, estão prontas friss massive. Obrigado.